Música Eleição para a autoridade local se acontece e a lorra no ensinuado, fulano de outubro. Liru-se reunião do Conselho-Ministro, Neberhalau e a Quintane, Governo aprova a ONU, Projeto, Decreto, Governo União, Neberapresenta, Rússia, Ministro, Administração Estatal, onde for sair data para a realização da Assembleia Aldeia, Conselho Suco e o âmbito do procedimento da eleição líder comunitária. Se publicar, significa a eleição da Rússia do Conselho de Suco, 28 de outubro. Mas o processo toma que não seja a Rússia, 13 de outubro, não seja a Rússia, 25 de novembro. Também há eleições para a aldeia, para sucos, para membros ser tomados, e isso a lei anterior, é uma ANB a cada candidato a AM, em relação à aldeia, em relação à aldeia, em relação à aldeia, para a candidatura a Sibsuk. O governo também há a lei de administração do município de Sermahalo, o apoio do STAE, e a reunião do STAE, do CNE, do Diretor-Geral de Centralização, se ela tem que a ONU socializar a matéria, também tem a lei de eleições, é uma barra que ela compreende o processo. Também não põe o decreto do governo, o decreto do governo, para o Biban, para o preparativo se acrescentar. O orçamento para a eleição é também a dotação do governo. Agora, se o mercado prepara o narrativo do orçamento, está esse erro de direção geral de descentralização. Conselho Sulco, composto de Sefe Sulco, delegado, no Delegada Aldeia, Sefe Aldeia Sira, Lianain, no Representante Juventude Sulcunian. No Nemos, Conselho Ministro, aprova o projeto do decreto-lei, e apresenta o seu ministro estatal, Tomás Rosário Cabral, rodea a prova orgânica, Ministério da Administração Estatal Nian. Adera do Ximenes, bem-vindo a Ximenes, Ximenes.